E falo aí, Viziofios! Passando rapidinho pra avisar que o gameplay que vocês vão ver hoje foi gravado de uma forma diferente, na qual eu tive como convidados, olha só! Tava jogando comigo, na verdade, eu falei, ah, vou gravar essa porra! Foi o Wave e o Just Seek, lá da Riot! Na verdade, são sim, dois hitos que estavam jogando comigo, e eu espero que vocês gostem do gameplay, inclusive, o Wave, ele tem um canal com um amigo dele, né? Eles gravam todos juntos, e o link do canal dele vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, ele tem, acho que, três vídeos já postados, então dá uma olhadinha lá no canal dele, dá aquela moralzinha também pra ele, na boa, e fora isso, curte o Daily Watch, a sua dose diária de emoção e aventura dentro do Overwatch, que está chegando agora pra vocês! É isso aí, Viziofios, fiquem com o vídeo de hoje, eu vejo vocês depois, e eu fui! Oi, tá me ouvindo? Estou! Opções de som, microfone aberto. Pronto. Até que a sensibilidade deles não é tão ruim, não, a automática. Vamos ver, eu mudei aqui o meu também. Pô, a gente tem algum tanque? Ah, a gente tem um... Tem, tá com um instanzinho. O instanzinho se meta, tipo, tanque e suporte nesse ponto agora primeiro, tá bom. Tem meta esse jogo, gente? Tem, cara. Então, eu tô narrando, né? Aí eu tô vendo várias metas engraçadas, tipo, há duas semanas atrás a meta era dois Reaper, dois Zenyatta e dois Winston. Dois Zenyatta não, dois Lúcio. Os adversários atacarão em 30 segundos. Nossa, esse mapa aqui é muito bom pra jogar de Widowmaker, velho. Por que que eu não peguei nenhum? Bom de Jack Ratch também, velho. Esse aqui eu já joguei de Jack Ratch. Não consigo, eu preciso voltar pra base pra mudar, eu vou morrer e voltar. Ah, por isso que eu vim de Hanzo. Esse mapa PaiSniper é uma delícia. É, então, tinha esquecido disso. Ah, diz, nossa, só seguir a linhazinha. A galera deles vai sair toda pelo portão principal. Três, dois, um. Os adversários estão atacando. Eles estão vindo com dois Dunkers. Como que eu morri? Eu usei meu Shift antes. Bom, como que eu ativo pra ver o ping do jogo? Era Ctrl Shift alguma coisa. Eu não lembro agora. Ctrl Shift F. Mas a gente tá com 150, creio eu. Itakuzão! Fudeu! Ai! Fala aí, isso é quando morre é osso, velho. 58 segundos pra voltar pra... Só capturando. Nosso ponto está sob ataque. Vamos dar boas-vindas aos convidados. Já matei a Sniper deles. Ah, caralho. Não pegou em ninguém? Droga, eu morri. Peguei o Reaper deles lá longe. Nossa, eu tinha lutado ali no meio, só que eu matei só um. Sempre encontra seu novo ponto de defesa. Objetivo é o contrário. Ai! Foi a Tracy que ele matou. Eu tava lá em cima ainda do portão. Na hora que vocês estavam fazendo treta lá na frente. Aí a Sniper deles me pegou da base deles, porque eu tava virando ao contrário. Droga. Aqui é bom Bastion. Bastion, Thor, Bjorn são muito bons nesse segundo ponto. Tem que tomar cuidado só agora, porque eles mudaram esse mapa. Aí ele agora na lateral esquerda, não, direita, ele tá mais aberto e tal. Ah, velho. O cara tava me esperando aqui. Vamos dar, não vou jogar aqui. Bom, na hora que a gente pega alguns abates, eu trago a armadura fresquinha daqui pra andar do seu Zé pra vocês. Eu vou de Bastion. Ó, tem uma aqui. Eu tô de Thorbjorn aqui na lateral. Tem a armadura ali no chão, pra quem estiver precisando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui atrás, aqui atrás, Roadhog. Au. Eu não gosto desse campeão, desse herói. Gente, deixa eu perguntar pra vocês. O que vocês acharam da Aurelion Sol? Cheirado, velho. Ele é muito louco, velho. Eu tinha uma Tracer atrás de mim, eu tô em mim, velho. Eu joguei com ele, eu gostei bastante, vou ser bem sincero. Ó, trouxe a armadura fresquinha aí pra vocês, da Qtando. Que isso, gente. Vem um Makato aqui. Morreu. Ah, ele quis ficar de frente comigo. Cuidado com o Desabrochar da Morte. Ok, morreu. Tem um Makato vindo pela esquerda. Soldado 76 pela direita atrás. Armadura! Tracer atrás. Matei. Toma uma armadura pra você, Wave, isso é muito legal. Toma mais armadura. Eu gosto muito da armadura, cara. O que que tá isso, Neto? Roderog aqui na esquerda. Cara, o Dragon Blade, olha a minha torre. A quantidade de torre que ele colocou na minha torre. Ai, caralho! Ele, ele me dá burst assim, Roderog? Abate sincero. O Roderog, ele no puxão, ele dá um alto mais o melee. É tipo, é fácil assim. Armadura. Mais armadura. Mais armadura. Tô sem sucata. Obrigado. Então. Eles tem a sniper lá em cima, ninguém quer matar lá, não? É, então, eu acabei de fazer uma limpa por eles e... Matei três, então... Obrigado, porque a sniper meio que ela me achou. Ai, doeu. É tipo, acabou o meu negócio ali. Eu tava no meio dos caras e eu só continuei. Caralho. Macaco morto. Tem um Reaper na lateral atrás. Auge. Soldado 76 dele insultou. Mas eu não sei onde ele tá. Ah, ele tá aqui, ele morreu. Eu acabei de matar o Reaper que tava vindo pela esquerda. Ai, caceta. O nome dessa habilidade do Roadhog é muito imbecil. É cair matando. Nossa, velho. Onde é que eu morri aqui? Ah, tinha um Winston atrás. Era meu que me matou sem querer ali. Normal. Armora. O de vocês tem inglês? Uhum. Vai deixar meio importante pra ver como é que ia ficar e, tipo, tá na moral até. Eu curti a localização. By the way, bom trabalho na escolha lá da Aurelion Sol do dublador. Cara, o dublador do Saga ficou genial nele. Sério mesmo. Ficou muito bom. Opa, que que é aquilo ali? Ah, tá. Vai, cara. Tô com você. Mata tudo. Olha aquilo ali. Ai, cara. Que susto da porra. Respira. Respira que tudo vai ficar bem. Tem armadura pra você. Matei a... O Widowmaker deles. Beleza. Deu Morne cai duro. Eu posso me movimentar um pouquinho mais tranquilo agora. Eu jurava que eu tava com um pouquinho de medo deles, sabe? Imagina. Bem, só mais três minutos defendendo. Ah, que boa. Cuidado só com o ult da Fara, porque nesse ponto ela faz a limpa, tá? Eu tô fazendo uma limpa ali também. Por que que as pessoas tentam peitar direto a torre do Torbjorn ali, não? Não faz muito sentido. Tem muita gente no ponto. Batei a Fara. Acho que ela queria ultar. Ela tava voando ali. Sim, eu tava... Eu tava tentando. Morneão, voo de hog. Os caras não tão vendo, não? Esse ponto é difícil deles entrarem. Ai, ai, ai. Que medo da. A gente tem um Widowmaker no time pra ter... Tem. Tá ali na lateral. Beleza. É que a gente tinha ultado pra ver no bela de novo. Tem uma Tracer também, vindo. Nossa, ela já pegou um double. Matei. Eu vou lá tentar matar ela. Vou de hog pela esquerda. A galera ali pela esquerda. Matei a Tracer. Matei o Winston. Eu ultei. Tô voltando. Eu vi a galera puxando. Eu voltei no susto. Ai, eu matei alguém. Como eu matei alguém? Isso é a real pergunta. Tem ult. Não, não, não. Eu não. Eu não. Eu não. Ai, morreu. Obrigado. Não, morri. Então, 17 abates em sério. Eu acho que tá bom, né? Caralho. É Torbjorn, cara. Você não precisa fazer nada. Você senta no ponto e ganha a jogada da partida. Caralho, tomei um. Pesadão. Tá quentinho, tá quentinho. E é bom que a gente tem uma simétrica no time. Então, estaca a minha armadura com a armadura dela. Toma a armadura também. Opa! Trollado! Eu tô sem ult ainda. Caraca, GXC. Achei que você era do deles, velho. Já tava te batendo. Ai, ai, ai. Agora é do deles, agora é do deles. Matei. Sacanagem, você não bateu. Cuidei do caso. Vou me curar aqui. Caso, fechado. Ó, Tracer. Acabou o replay. Agora dá o ult dele. A desabrochar dele foi bom pra caramba. Virou uma bela pétala. Pena que ele foi petulante. E aí, amigo, o que que foi isso? Ele tentou vir a mim, mas eu não tava tão fácil de pegar ali. O GXC caiu, acho, do negócio de voz. Também acho. Será que ele fechou sem querer? Porque tem como fechar, tem como sair, né? Agora vai... No game. Cara, eu vou ficar mais recuado que eu tenho ult. Se eles vieram, é só ult. GG, boys. GG. Será que eu peguei o Play of the Game? Não, tem que ter sido minha, cara. Tô de Torre Bjarne. Torre Bjarne é na automática o Play of the Game, né? Ah, não foi nenhum nem outro. Nossa. What the fuck? Como assim? Sério, what the fuck? Nossa, ela matou gente pra caralho. Aí, eliminações no objetivo. De 38 eu fiz 30, na moral. Não, para. Para, na boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.